Vamos aprender agora a criar uma rota, navegar por essa rota, desativar a navegação por essa rota e finalmente apagar essa rota da memória. Para criar a rota, eu bato em qualquer lugar da tela, crio um cursor, vou aqui, nova, nova rota, vou novamente aqui e ele dou um nome para essa rota, aqui aparece 001, vamos chamar de rota. Agora, eu ponho na tela os pontos pelos quais eu vou querer navegar. Está feita a minha rota. Agora, vamos salvar a rota, o nome dela era a rota, dou enter e a rota está salva na memória do equipamento. Ok, a minha embarcação está aqui. Para navegar essa rota, eu venho aqui, navegação e ele pergunta, iniciar a rota? Sim. Quando eu faço iniciar a rota, eu tenho a opção de navegar ela para frente ou para trás. Se eu selecionar para frente, eu inicio a rota pelo primeiro ponto e vou até o último ponto da rota. Se eu selecionar para trás, eu vou começar pelo último ponto da rota e volto para o primeiro. Está feita a minha navegação, essas linhas em vermelho marcam a rota que o barco vai seguir. Para cancelar essa navegação, eu venho aqui, eu venho em navegação e eu venho em cancelar. A navegação está cancelada, mas a rota ainda existe na memória do equipamento. Para apagar a rota, eu venho aqui na minha lista de waypoints. Nela, eu tenho uma aba de rotas. A minha rota está aqui. Eu seleciono essa rota e dou apagar. Ele pede para confirmar, eu apago e a rota desaparece da minha tela e da memória do equipamento.